Tchau, tchau, tchau Fala você É O cara tomou tiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Sempre matando os gringos, né, velho Mesmo com ping monstro, sempre os gringos caindo na nossa mão Representando o nosso Brasil, baronil A gente representa nessa porra Um baile no escuro Ih, caiu o bagulho aqui, velho Caiu um pedaço da live aqui What the fuck, tomara que ninguém me mate Ai meu Deus, caiu o cara, caiu Tentar deixar pendurada O cara tomou o cara, caiu o cara, caiu o cara, caiu o cara É muito bom Cara de AK aqui, matando tudo E aí, amor, vou atrás dessa AK? É uma AK E aí, amor, goddess Eu não defendi nada. Porra, eu nem vi onde fechou o clã. Posso morrer simplesmente agora. Fechou aqui. Beleza, vamo pra treta. Vamo pra treta. A treta. Já falei que eu vou entrar. O entender eu vou desenhar. Que é que eu vou crash. Faca, cara. Não consigo ganhar a porra do battery nem fudendo. Fico em terceiro. Eu já ganhei dois, cara. Solo. Preciso ganhar mais um, tá ligado? Aham. Crashou? Descrashou aí ou para? E aí? Descrashou aí. Descrashou aí. Vamos lá? Ok. daquele cara, quero nem saber não, 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 não Ai, caiu. Ah, vai ficar na parede agora, clã. Ah, vai ficar na parede agora. Ah, vai ficar na parede agora, clã. Ah, vai ficar na parede agora. Não, eu amarei. Vou te matar, filha da puta. É você que eu quero. 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 Conseguiu me assustar, hein? Vai lá, eu tô pegando fogo. Vai lá. Vai lá, eu tô pegando fogo. 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 Vai lá. Vai lá. Vai lá, eu tô pegando fogo. Vai lá, eu tô pegando fogo. Merda. Vai lá, eu tô pegando fogo. Vai lá, eu tô pegando fogo. Vai lá, eu tô pegando fogo. Vai lá. Vai perturbar sua mente, cara. Vai lá, eu tô pegando fogo. Vai lá, eu tô pegando fogo. Vai lá. Vai lá, eu tô pegando fogo. Vai lá. Vai lá, eu tô pegando fogo. 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 E ao estilo de crescer, empatado, ganha muita tempo de empobro de um lado E não pega na arma e vai lutar, só alguém que é assim que vai conseguir lutar Mas tem cuidado de distribuir só no inimigo, ele tem que pegar a pele do inimigo Com o barulho, a mobilização, o tarjeto para a chuva de almoção É vida normal, já acabou, já sou de liberar, tenho chato de chupão A arma de comida é tudo importante, não tem caminhada para não ser muito importante É em seu lugar fixo, vai poder aguentar, o lado vai ser sempre aguentado Mas o fim terás, tudo aguentado, sairás com o meu, tudo iluminado Bora, meu irmão Tá perto, tá perto, tranquilo Valeu pelo follow aí, brother Tamo junto aí, obrigado Country boy Country boy Country boy Valeu também pelo follow aí, meu brother. Zeek! E aí? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?